Na tarde de hoje o incêndio atingiu o galpão da antiga fábrica de cerveja na Aparecida. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. O incêndio foi por volta das duas e meia da tarde. Foi tudo muito rápido. A brigada de incêndio da empresa que ocupa a área combateu as chamas até a chegada do corpo de bombeiros. Segundo a corporação, o acidente aconteceu durante o trabalho de desmontagem de maquinários. Essa área que foi atingida aí é uma área que eles trabalham com parte de movimento da cerveja, né? Então é uma parte que tem em cima que tem esponja e houve esse princípio. E aí nós entramos para fazer a exploração e detectamos que tinha um princípio de incêndio. E fizemos o nosso procedimento normal, que é o método de extinção de esfriamento e abafamento. Ninguém ficou ferido. O prédio está desocupado há dois anos. Apenas funcionários terceirizados trabalham no local. O motorista de ônibus foi atingido com dois tiros depois de uma tentativa de assalto no Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus. Foi por volta das cinco da manhã. Manfrini Pereira Cordovil fazia o transporte dos funcionários de uma fábrica quando estacionou nesta rua para guardar um passageiro. Neste momento, quatro homens se aproximaram do ônibus e anunciaram o assalto. Um deles pediu para que o motorista abrisse a porta do ônibus. Ele se recusou. Por isso, o suspeito efetuou dois disparos contra ele. O motorista perdeu o controle e acabou atingindo esse poste. Nesse vídeo, é possível ver dois dos suspeitos fugindo logo depois dos disparos. Nenhum objeto foi roubado. Manfrini foi socorrido e encaminhado ao Hospital e Pronto Socorro Platão Araújo, também na Zona Leste de Manaus. E olha, para os motoristas, a violência já faz parte da rotina. É todo o tempo na mesma área, né? Mas como é que tudo aconteceu? Eles chegaram a entrar no ônibus, não entraram? Bem, eu cheguei agora aqui e recebi informação de que eles quebraram, né? Como ele fechou a porta, eles quebraram o vidro da porta e efetuaram o tiro. Quando efetuaram o disparo, eles saíram correndo, né? Então, eu creio que pela ação deles, eles já não tiveram mais a coragem de entrar dentro do ônibus. Eles saíram correndo, né? Segundo o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros, só em agosto, nove assaltos em rota já foram registrados. E na tarde de hoje, uma tentativa de assalto. A agência dos Correios de Rio Preto da Eva acabou em morte. A vítima foi o vigilante Manuel Ferreira de Souza, de 33 anos. Segundo a Polícia Militar, duas mulheres entraram na agência e simularam uma discussão para despistar a atenção, enquanto outros três homens abordavam os clientes e funcionários. O vigilante percebeu a ação dos criminosos, reagiu ao assalto e foi atingido pelos tiros. Ele morreu na hora. A polícia foi acionada e conseguiu prender a quadrilha, que não conseguiu levar nada. Em instantes, o deputado federal Sabino Castelo Branco é transferido para o Hospital Sírio-Libanês de São Paulo. E começa a transferência de 12 peixes bois para uma área de semi-cativeiro em Manacapuru. Os detalhes já já.